Alguém do inferno está me esperando Vai se foder, eu tenho medo de morrer Mais um no chão, vende fogo e não dê chance Mais um no chão, minhas mãos sujas de sangue Alguém do inferno está me esperando Vai se foder, eu tenho medo de morrer Mais um no chão, vende fogo e não dê chance Mais um no chão, minhas mãos sujas de sangue Pesadelo fui um cão, inevitável Fogo cruzado, me fude no empalo As teias da malandra já prontei na escuridão Eu me dei mal, final mortal Fui emboscado Com eco de um oitão Então, estou estourado Caído na calçada Parada errada Vigão, saí inesperado, escarrada Tudo virado Sangue jorrando no asfalto Mas que caralho, o que eu fiz de errado Pra ser queimado na bala Porque a lei do mais foda Impera nas madrugadas Podidos sem rumo Vão me acabando Me condenando Gemendo, sangrando, agonizando Pode crer que o meu fim vem chegando Eu sinto o cheiro da morte Se aproximando, cobrando Nunca fui santo Vontário sempre se fode Ganhei um bote Não tive sorte Na lombra o anjo da morte Na tentação do diabo Consomando os meus pecados Sigo pagando os meus atos Sendo sentenciado É, a hora é essa Com um eco na testa Otários fazem a festa Sobreviver Não, não tenho esperança Rezar não adianta Ouço um chamado no ouvido Vem, a morte me chame E o diabo se cansa Alguém no inferno E está me esperando Vai se foder Não tenho medo de morrer Mais um no chão Vem de fogo e não deixasse Mais um no chão Em minhas mãos suja de sangue Alguém no inferno E está me esperando Vai se foder Não tenho medo de morrer Mais um no chão Vem de fogo e não deixasse Mais um no chão Em minhas mãos suja de sangue Com certeza Não fui um bom rapaz E aplontei demais Não descansarei em paz Confesso não presto Não mereço ter perdão Eis a solução Vou, vou direto Queimar no fogo do inferno Um verme carniceiro Destino traiçoeiro Caminho errado Puxei os ferros Com uma fissura maldita Eu me perdi nas viagens Todo dia a mesma porra Maconha, merla e craque Uma PT carregada Era meu forte Minha carreta Meu amuleto da sorte Pensava ser o foda Fazendo a minha lei Jogando os próprios chegados Não respeitando ninguém Eu mereço o meu destino Tomei um tiro Fim dos agito Me afundei num abismo Vou te ver Tô ligado que eu errei Muito bagulho fumei Altas pilas tomei Muito pó já cheirei Roubei, matei Eu sei Foi a minha escolha Foi a minha vida A minha mente foi fraca Consciência maldita Um indigente derrotado Massacrado Fragantes no meu barraco Caguetes me derrubaram Tá tudo escuro Não resistindo Já estou indo Perseguido Fudido Traído Delitos cometidos Latocinos Estupros e homicídios Cicatrizes fodidas Ideias corrompidas Opção vigativa Ferro na cinta Situação Oitão na mão Vítima Sangrando no chão A sangue frio Viriu Sutil Derrubei muito bosta Ninguém me aplaudiu Daqui pra frente Véi Não tenho vida Não tenho plano Alguém no inferno Está me esperando Vai se fuder Não tenho medo De morrer Mais um no chão Vem de fogo E não tem chance Mais um no chão E minhas mãos Suja de sangue Alguém no inferno Está me esperando Vai se fuder Não tenho medo De morrer Mais um no chão Vem de fogo E não tem chance Mais um no chão E minhas mãos Suja de sangue